Capítulo 9, Gério do Lamento. No dia seguinte no acampamento de Arthas, não voltou a live não? Ah, voltou. Ah, tem que ter cuidado, não tô preocupado não, só tô tentando ver se eu consigo deixar melhor, mas tá 60 fps agora, não sei se ficou melhor pra vocês. Tu mentiste para teus homens e traíste os mercenários que lutaram em teu nome. O que está acontecendo contigo, Arthas? Só a vingança interessa para ti? Me poupe, Muradin. Você não estava lá para ver o que Malganes fez com minha terra natal. O Senhor Sombrio disse que você viria. Aqui termina sua jornada, garoto. Preso e congelado no topo do mundo, com apenas a morte para cantar a história da sua ruína. A situação parece péssima. Estamos completamente cercados. Ainda há uma chance. Me ajude a recuperar Gério do Lamento. Se for tão poderosa como você diz, pode nos dar a vantagem. Tenho um mau pressentimento, Guri. Mas prometi ir até o fim. Capitão, deixo com você a organização da defesa. Vamos em frente. Agora é o Moradinho Arthas atrás da espada e a gente defendendo a base. O Arthas está onde? Parece que é o Rio Grande do Sul. Brincadeira, não é não? Porque não existe frio na terra mais. Primeira coisa aqui, organizar as defesas. Cavalga-grifo, mano. Cavalga-grifo, mano. Precisa de meu auxílio? Precisas de minhas habilidades. Olha a construção dos grifos, mano. Muito louco. Bom, só precisa dessa unidade para ganhar qualquer batalha no jogo. Se você conseguir spamar esse bicho, você ganha. Excelência. Excelência. Você está onde eu tenho que borrar o cavaleiro? Só organizando a galera aqui antes de avançar lá, gente. Porque eu já estou vendo que tem uma galera aqui na nossa frente aqui, ó. Que eles estão só olhando para a gente, por algum motivo. Sim, eu estou usando o best. Do que você precisa? Pela honra. Certamente. Nossas tropas estão sendo atacadas. Mais um. Você está bem? Nossa cidade está sendo atacada. É hora de bater lá. Sim, bom senhor. Anta comigo, senhor. Ele é uma torre. Solta, seu anão. Podem. Vem de ordens. Bate na morte. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ah, eu não sei. Sim, meu senhor. Agora mesmo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Infelizmente, essa na terra das casas... Não vai ser útil aqui. Vai ter que ser só grifo para defender a base e tomar um puto. Solta, seu anão. Qual é o informe? Qual é o informe? Nossas tropas estão sendo atacadas. Qual é o informe? Qual é o informe? Como posso servir? Foda. O que você precisa? É claro. Dá caminho. Ordens? Acabei de começar a missão. Certo. O que foi? Sim, meu senhor. Conta comigo, senhor. Sim, meu amigo. A manutenção a gente está no máximo. Mas vamos fechar aqui para não causar esse negócio deles entrarem por onde eles quiserem. Tá, continuando aqui. Opa, não era aqui. Você é um grupo 2. O plano de redução. Adiante. Adiante. Assim que se faz. É tu quemadas. Certamente. É claro. Do que você precisa? Tarefa cumprida. Estou pronto. Ah, alguns queridos. Tela hora. A panela. O plano está no peito. Tá travando a live? Não há mais redenção. Sério? É claro. É hora de martelar! É hora de martelar! Vamos dar normal. Certamente. Certamente Tarefa cumprida Pela honra Para os céus To the skies Precisa de outro ouro Precisa de ajuda Nossa, muita base aqui Sim, meu senhor Precisa de meu... Tarefa cumprida Eu tenho que defender tudo isso aqui Por isso tem que lotar de grifo mesmo Melhor coisa, lota de grifo E manda só eles ir pro lado pro outro Mas e ai, mudou alguma coisa? Deixar 60 fps está melhor pra vocês verem as animações As batalhas Que pra mim eu sempre vejo diferente Eu acho que pra vocês Pesquisa concluída Não vou pegar Aperte 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 Cumprida Aperte Meu monitor não seja 60 fps Certamente Meu monitor é muito velho Comprei um PC mas não comprei um monitor, porque não tem tanta aquisição monetária assim. Pela honra. Certamente. Que cara é? O plano está escrito. Faz umas casas aqui também. Aí o cara fica perdido o que ele está fazendo. Pela honra. Certamente. Um plano perfeito. Volte, mortais. Morte e escuridão são tudo o que esperam por vocês nesta câmara abandonada. Duvido que tenha alguma coisa aqui embaixo mais assustadora do que o que já enfrentamos. Acredite no que quiser rapaz. Você não passará. Quero ver. É claro. Me pede aí de passar então. Mais perdido que cusco em procissão. Afimoramento. Eterno laço. O plano perfeito. Resista meu cavaleiro. Resista. Pera aí. Grupo 2. Grupo 2. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aheh... Volte. Antes que seja... Tarde demais. Tarde demais. Lá vem o caminho do este... Carefa cumprida Me dê, me dê, papai, me dê a espada Contemple, moradinho, a nossa salvação Sim, talvez o caminho do lixo atrapalhe a temática Espera-te, há uma inscrição na base É um aviso Aquele que empunhar esta espada terá poder eterno Assim como a espada rasga a carne, o poder macula o espírito Tá bonita mesmo, hein? Caralho A espada é amaldiçoada, vamos dar o fora daqui Tá bonitona, velho Suportaria feliz qualquer maldição para salvar minha terra natal Deixe isso, Arthas Esqueça essa história e leve teus homens para casa Que se danem os homens Nada me impedirá de obter vingança do inimigo Nem mesmo você Invoco agora os espíritos deste lugar Darei o que for pedido e pagarei qualquer preço se me ajudarem a salvar meu povo O que derrubaram aqui? Nesta versão não aparece tanto Mas na outra dá para você ver claramente a estaca atravessando o peito do Muradin Rapaz, que espada, hein? Caraca, o olho dele mudou já Na versão anterior ele só ficava com a espada e o rosto dele ficava normal, né? Essa aqui já mudou até a aparência, velho Foda Eu luto pela luz Agora é só lutar aqui de... Cavalo agrifado A gente lota dessa porra aqui e vai dar tudo certo É hora de martela Então martela Estou indo então Muito bem Estou indo então Sim, meu senhor Sem problema Há algum perigo? Sim, meu senhor Foi os cavaleiros que estavam lá comigo, velho, morreram todo mundo Certamente Certamente A justiça será feita Um plano perfeito É claro Um plano perfeito Capo meio de mercenários Berserker, vingativo gélido Quero Vamos usar magia dele TST, revive os mortos Me dá Tarefa cumprida Há algum perigo? Certamente É isso, deixa os cavalos agrifos seguindo o seu herói E aí de vez em quando ele vai... Todo mundo vai atacar ao mesmo tempo aí, né? E com essa habilidade aqui deles Eles podem causar dano em diversas unidades E torna tudo maravilhoso Eu preciso de mais ouro, Arthas Para atacar a base de Malgames É claro Certamente Inclusive já que eu estou... Opa O plano perfeito Certamente Não é a base de Malgames, mas estamos aí Mas eu ia precisar de mais... Os morteiros para atacar Certamente Tinha visto aqui Aqui A tarefa cumprida A gente tem máquina de cerco agora Hummmmm Faremos umas máquinas de cerco para derrubar essa bagagem Se eu atacar a base roxinha aqui Eu posso avançar toda essa galera aqui de baixo Que é a parte verde que está pegando fogo aqui Tem vocês dois aqui Eu sou seu amigo, companheiro Só tem uma brechinha para passar Não será tão simples assim Vou deixar duas brechinhas aqui Os dois ataca Tarefa cumprida Para onde? Isso aqui também ataca a máquina voadora Mas precisa melhorar a parada aqui do workshop Para saber Eu preciso de tanque primeiro A justiça será feita Preciso de ouro Preciso de muita coisa É claro Um plano perfeito Segura o tanque aí que frequente pega Opa, aqui ó O fião miserável A luz é minha força A luz é minha força Pelo meu pai, o rei Eu luto pela luz Ninguém está ganhando o fato da gente estar reanimando mortos ali, né? Mas tudo bem O que foi? Faz aqui a parada aqui Certinho Tá Souls Há algum perigo Nossa cidade está sendo atacada Nossa cidade está sendo atacada Oi, nu Ninguém está robo Sim, meu senhor. Ih, peraí, ele já está com mais 15. Ahn... Tira isso da regeneração aqui. Vou pegar isso aqui. O que? Perfeito. Mais ou um. Estou indo, então. Ainda mais que eu não está level 7 para cima. Pois é, rapaz. Você acha que é fácil contar até cagão? É... Atrás aqui os meus bichinhos. Um plano perfeito. Uma pequena base com outro negócio de ouro. Qual é o incômodo? Estar bem? Certamente. Ahn... Aqui dá para fechar aqui. Cola aqui. Espero que valha a pena. Ih, rapaz. Os tanques fizeram burrada aqui. Vem para cá. Um plano perfeito. Certamente. Não, rapaz. Está com pressa, mano. Relaxa. Não pode ser apressado. Um plano perfeito. É claro. Um plano perfeito. É claro. Estou fazendo justamente o que você me criou. Estou explorando antes de ir para lá. É claro. Certamente. Um plano perfeito. Pela honra. Certamente. Pode ir para cá agora, tanques. Mais um grifinho aqui. Grifinho da massa. Há algum ferido? Precisa de meu auxílio? Sim, meu senhor. Cadê, cadê, cadê? Chegando. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. É claro. Sem problema. Agora, os tanques podem rushar aqui dentro. Pela honra. Pode até ir na frente aí, porque vocês vão segurar o dano mais da torre. É claro. Na verdade, vamos lá na frente. Foda-se. O plano perfeito. E sim, eu talvez deveria ter usado o Saviants Nossas tropas estão sendo pra cá Pela onda Sim Esse cara tá bem onde ele tinha passado Basta falar Certo Sim, meu senhor Basta falar Nossas tropas estão sendo atacadas Certamente Caramba cumprida Foi, matou todo mundo Nossas tropas estão sendo atacadas Qual é o incômodo Sim, meu amigo Pesquisa É claro Pela onda Que tá muito exposto essa região aqui Mas eu não posso gastar o dinheiro que eu tô Quero É claro Que tá muito exposto essa região aqui Mas eu não posso gastar o dinheiro que eu tô Quero Quero É claro É claro Pesquisa concluída Um plano perfeito Tá, agora acho que dá pra gastar um pouquinho de dinheiro aqui O que foi? Estamos com 20 mil de ouro Estão pegando só 4 Sim, meu senhor Certinho Certinho É hora de martelar Sim, meu senhor Vem Sim, meu senhor Vocês aqui Vou ajudar a pegar ouro Faz mais uns carinhos Pegar madeira Aqui perto da base mesmo Porque senão a gente vai abrir um buraco ali em cima Beleza, tá limpo aqui Volto a seguir o Arcas Um plano perfeito Seguimos nosso caminho Só procurar esse maldito Sai daqui Pela honra Um plano perfeito Pela honra Perfeito Tarefa comprida Nossa base pegando ouro Aqui não preciso mais me preocupar Eu acho Eu vou deixar aqui na dúvida Os carinhos, vai Na dúvida é melhor Se você insiste É, os morteiros seria bom aqui também Pra ajudar a atacar as pessoas Chegar esse morteiro aqui A gente vai pra cima Só os tanques Não vai dar não Tarefa comprida Tem muita coisa aqui Até chegar no Malguenes Com certeza E quando a gente for atacar Vou trazer todo mundo da base Um plano perfeito Um plano perfeito Certamente Tarefa Tarefa comprida Tarefa comprida Qual é o incômodo? Como quiser Tarefa comprida Ordem Vamos subindo lá já vai Como vai ser sabichão Como vai ser? Sabe chão. Olha aí. Opa, tem uma galera aqui que dá pra matar. Opa. Agora o ataque. Agora já foi, né? O cara já veio aqui receber a gente na casa dele, então vai. É claro. Para os seus! O que você deseja? Eu vim ajudar. Só o braço. Apenas a força. Mas claro, é isso. Pela honra. Eu acho horrível. Certamente. Pela honra. Certamente. Vá, podes contar com a minha. Claro, o céu! Olá! Sim, justiça. O que você quer fazer? Pela honra. Valeu, tenho ver esse teu maravilhoso mesmo! Pela honra. 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 Pela aliança! Quer dizer, mais ou menos. E vocês aí, estão assistindo? Qual é o incômodo? Claro. É, está destruído. Sujou o necromante que eu estava ali embaixo, velho. Nossas tropas estão sendo atacadas. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Sujou o necromante daqui, velho. Certamente. Qual é o incômodo? Qual é o incômodo? Justiça! Precisa! Eu vim ajudar. É a aliança mais ou menos. Pela meia aliança! Certamente. Lando em perigo. Não espalhando o ar, não. É um gigante dano. É claro. Malguenes! Caiu. Então você empunhou a Gélido Lamento à custa das vidas de seus companheiros. Como o Senhor Sombrio disse que faria. Você é mais forte do que eu pensava. Está perdendo seu tempo, Malguenes. Ouço apenas a voz da Gélido Lamento agora. Você ouve a voz do Senhor Sombrio. Ele sussurra pela espada que você empunha. O que ele diz, jovem humano? O que o Senhor Sombrio dos Mortos está dizendo? Para você calar a boca. Ele diz que chegou o momento da minha vingança. Fala. O que? Ele não pode querer dizer. Eita! Aí a animação sincronizada. Antes eles só davam um hit assim. Acabou. Ah, bonito. Gostei. Antes eles só davam um hit com um espacinho no vento. Bum! Aí o cara sumia. Gostei. Estou gostando. Estou gostando da mudança. O cara pegou e cravou, Zenon. Já quero ver o Willidan. Nossa, o Willidan deve estar maravilhoso. Depois desse vingar de Malguenes, Príncipe Arthas desapareceu em meio dos desertos gélidos de Nortumbria. Atormentado pela voz enlouquecedora da Gélido Lamento, Arthas perdeu o pouco de sanidade que lhe restava. Controlando pela vontade sombria da espada, Arthas agora planeja retornar a Lordaeron e reivindicar sua merecida recompensa. Eu li muito rápido porque eu não sabia quanto tempo ia ficar na tela, tá gente? Desculpa. Press F no chat agora por Malguenes. Cinemática. Só que não. Cinemática. Agora sim. Cinemática. Cinemática. A verão camisa é bom. Seeds gerenciaro, Essa cinemática já era bonita pra mim no clássico, de verdade. Eu achava muito bem feito, olha ele pegou a pétala morrendo ali, pequenos detalhes, pequenos detalhes. Cheguei caralho, aplá! Vai tomar no cu essa porta, ela é um lixo. Eu chegando em casa aí. Ah meu filho, sabia que não precisa mais se sacrificar pelo seu povo. Você precisa mais carregar peso na coroa. Eu cuidei de tudo. Não tinha essas vozes internas, tinha? Eu acho. Deve ter. O que é isso? O que você está fazendo meu filho? Herdando o trono, pai. O que é isso? O que é isso? Este reino sucumbirá. E das cinzas surgirá uma nova ordem. Que avalará até os alicerces do mundo. O que é isso? Eu, por favor. O que é isso?